Perebinha melhor em campo na grande decisão da Copa do Mundo 2030. Além de toda a festa que ele tá até agora fazendo, o cara foi artilheiro e líder de assistências. É histórico, nunca um jogador conseguiu um feito desse. Sei que muita gente tá querendo saber o futuro do pericão da massa. Por enquanto a gente tá aqui no Uniter, porque hoje começa, mano, já uma nova temporada com a International Champions Cup, tem a final também da Community Shield e ainda a final da Supercopa da Europa. Então fala, molecada, Geração Gamer na parada e iniciando mais uma temporada com o Pereba. Já chega esmurrando esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário focado em futebol mobile. O Pereba já me deu o papo, já conversei com ele aqui antes dessa partida desse vídeo. E ele sim, velho, tá pensando até em voltar ao futebol brasileiro ou quem sabe jogar pelo Bayern Leverkusen ou ainda uma terceira opção. Comentem aí o que vocês acham e comentem também o que vocês acham que o Pereba vai decidir. Mano, esse vídeo tem o oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Tá ligado aí no Brasileiro, tá ligadaço na Champions, Libertadores. Baixe agora, mano, e fique ligado ainda mais, tendo todas as informações do seu clube, do seu melhor jogador, dos adversários e de todas as competições ainda assistindo o Bundesliga de graça e os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Com fé no pé, bola rolando o Perebinha, mantendo o visual que deu o Hexa pro Brasil, mano. Esse cabelo loirinho tá demais. E o Braza já começa no ataque, aliás, o Uniter, bola pro Pereba. Marcação corta antes. Tem um lateral batido, o Pereba pede o Pogba ali. Van de Bic, bati pro gol, esmorrou na testa do cara. Já levanta, dá uma embaixadinha, mano, faz a lambretinha pra soltar aquela pancada pro gol. Pegamos embaixo demais. Chamou o CR7 dessa vez, jogando ali na ponta direita. O Pereba esticou ainda mais longa pro Camisa. 20, bola no Cristiano. O CR7 passa perto. Já chamou de tabela com o Rashford. Vamos lançar no meio pro Van de Bic. Volta, volta, bate pro gol então. Mas o goleiro fica com ela. Vamos lá, cara. Deixa passar, só manda. Só manda pro pai. Bola forte. O que o cara fez ali, mano? O zagueiro maluco. Opa, tá de boa, Cris. Toca no Pereba. Bate. Dá com desvio na marcação. Mais diabos vermelhos. Perebinha esticando bola na direita. Apareceu o Van de Bic. Que calcanhar do Van Van. O Pereba tava tentando no CR7. Ele tava até impedido. Segue o lance, cara. Vai de boa. Aí o Rashford, Pereba. Rashford de novo. O Pereba sozinho. Poderia ter devolvido, né? Seu Fominha. E chega aí o adversário no primeiro lance do segundo tempo. A cabeçada foi boa. Rashford. Rashford. É bola na rede. É bola na rede. É gol do Manchester United. Uma bola que a gente foi Fominha, velho. Ó, o Cristiano tocou na boa. Eu tentei dar um corte ali pra finalizar. Acabei perdendo. Mas sobrou no Van de Bic. E dele pro nosso camisa 4. Bola no Pereba. Dominou. Bateu na trave. Que paulada foi essa, mano? 200 quilômetros. Foi pouco pra esse chute. Vem bola. Perebinha. Rashford. Van de Bic. Perebinha de novo. Puxa a pancada. Entrou. No desvio é gol do Manchester United. Diabos vermelhos tem um camisa 10 de responsa. E chama a galera pro baile. Até o Papai Cristo ali, ó. É o pancadão do Perebão. Começando bem, mano. Aí o torneio de pré-temporada. 2x0 no Ibernian. E também tem o Shakhtar Donetsk e o Red Bull Leipzig no nosso grupo. O melhor, é claro, é campeão. E bora buscar então. Perebinha que a idade já vai pegando. Ele já pode tá caindo em overall. Aí tocando no fundo o pancadão do Perebão e todo mundo agitado. É mais um jogo. Tá, tem bola ali chegando. O Perebinha pediu, recebeu, carregou, mandou espalmo o goleiro do time ucraniano. Mas tem falta marcada aí no lance do Papai Cris, ó. Na hora que ele tocou pro Perebão, o juizão deu a lei da vantagem e não deu o gol. É o Perebinha nessa. Vamos ver se a gente mete uma curva ali, mano. Uma bola direta pro gol com curva. Perebinha, Perebinha. Saiu fraco, mano, um chute. Contra-ataque é nosso, hein, bebê. Só lança. Só vem com o pai. Vai, Cristiano. Toca no Perebão e ele devolve lá pro meio campo. A inversão na direita. Pra correr não corre. Volta no Sancho. Briga ali, retoma. É no Pereb, agora solta aquela bomba. Que golaço! Gol! Gol! Mancheteiro United solta o pancadão do pericão. A galera vai à loucura. Olha o passinho, mano. Só no passinho do moleque piranha. Essa merece olhar nesse ângulo. Se liga. O Perebinha dominou ali e já mandou um pancadão, velho. Que golaço! Botaram em nosso goleiro carequinha pra trabalhar e ele trabalha muito bem. Obrigado! Cristiano, vamos lá, velho. Toma, papai Cris. Toma, passa, passa. Toma essa bola. Faz o gol aí. Faz e abraça o Perebinha no pancadão. Demorou finalizar. Mais uma pro papai. Ele dormindo a tocar pro Pereba limpa. Que isso! Para, mano. Acaba com essa série. Já tá apelona demais, mano. Essa série já deu, velho. O Pereba tá em outro patamar, sem dúvidas. Vai lá abraçar o Cristiano Ronaldo. Que dupla! Invejosos vão dizer que não é a melhor da história. Mas, cara, vamos ver, né? Os caras jogam muito. 2x0. Golaço de novo do Pereba. Quem percebe as paradas, tá ligado, né? Ele é ambidestro. Primeiro gol, uma canhotaça. Agora é de direita também na gaveta. E tem. E tem bola lançada pro Pereba. Vamos bater de primeira. Saiu travado o chute. Mais uma, hein, Sancho? Ah, não. Tô impedidaço. Impedidaço. Bola no papai Cris fez corta-luz. E ela chegou no Pereba. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Gol! Gol! Mancheteiro e o Michael. Redtwick da fera. Olha o bonde. A galera tá entrosada e todo mundo, mano. É o União. Papai Cris e Perebinha. O Sancho. O Van de Bic. A galera toda. Até o Rashford também tá ali. Todo mundo no movimento. Opa. Pereba. Pereba de primeira. O goleirão estilo futsal. Depende com os pés. Já manda. Já vamos. Vai lá, papai. Papai Cris. Pericão. Sancho. Calca e Amaroto. Olha o Lingard. É bola na rede. É o quarto gol do Manchester United. Jess Lingard. Vai na dancinha também, cara. A dele é mais hip-hop. E o bonde tá formado. O Perebinha tocou pro Isaac. Oi, Isaacinho. Era dupla, né? Quem conhece a série de mais tempo tá ligado. Isaacinho e o Pereba. Bola lançada. Ah, não. Para, velho. Para. Vai acabar a partida. Vai ter mais um lance. Cristiano Ronaldo ali. Esticou pro Isaacinho. Do Isaacinho pro Pericão. Vai, malvadão. Vai, malvadão. Limpa pra lá. Limpa pra cá. Toca no Isaac. Volta. Bate uma, duas, três. Não. Opa. Essa bola foi na gente. Do nada ela sumiu. Foi lá no adversário. Segue o jogo. Mais uma. Aí o Perebinha fez gracinha. Botou na frente. Era pra dar o chapéu de costa. Não vai acabar esse jogo não, velho. Lingard tentou. Defesa afasta. Agora vai acabar. Fim de papo. O Perebinha vai levar essa bola pra casa. E, mano, agora é só pelo menos empatar o próximo jogo. A gente garante o título dessa Florida Cup. Olha o Pericão. Vai ter mais duas finais antes da gente decidir se ficamos no United, se vamos pro Brasil, se vamos lá pro Bayern Leverkusen, que é o time que a gente é ídolo até hoje. E tentaremos, quem sabe, a inédita Champions, já que a gente venceu duas Europa Ligues. E bola rolando, hein, velho. Bola rolando contra um das maiores, se não a maior vítima na nossa passagem da Alemanha lá de três anos. Coitado do RB Leipzig. Tem bola já tocada aí pro Van de Bic. Ele demorou devolver. Cristiano tá correndo. O Pereba tá aqui. Vai, Papai Cris. Toca essa. Perebinha, fominha. Era pro Cristiano. Nada. Deu bom. É bola na rede. Gol do Manchester United. Pode ser o do título. E é o quinto do Perebinha na Flórida Cup. Van de Bic. Tapa no Cristiano. Voltou a bola pro Sancho. É só cruzar o Manda Rasteira. Manda Rasteira. Manda aqui pro pai. Levanta ela pra bater de primeiro. Uma paulada do Pereba. Vai vir bola na área. Bora ver então, mano. Lança essa que a gente tá no esquema. Bola vem fechada. Pereba no travessão. Essa bola explodiu. Cristiano, Pereba. Cristiano passou. Pereba devolveu. Ih, a marcação também pegou dele. Mas volta com o United. Perebinha, posição legal. É pra encarar. Vai lá que eu vou pra cá. É o que ele fala. Nossa, velho. A caneta não tá passando, mano. Contra-ataque, hein. Contra-ataque é pra matar. Olha o Sancho pra fazer. Toca pro pai que eu sou fominha. Toca pra mim que eu sou fominha. Tenta uma. Tenta duas. E vem o pancadão. Gol. Do Manchester United. Vem. Vem. Na dancinha. Vai. Vai. Gira. Gira pra lá. Gira pra cá. Tem que fazer um funk, velho. Tem que fazer um funk dessa dança do Pereba. E é pra correr. É pra disparar. Cristiano Ronaldo lançou o Pericles. Marcação tá ali. Ele tá com a abraçadeira de capitão. Ele que vai levantar o caneco, hein. Perebinha preparado. Vamos pra tomar ela no carrinho. Só na bola. Tá valendo. Vai, vai, vai. Olha o terceiro gol, mano. O mais difícil era tomar a bola do zagueiro. Tem mais uma Cristiano pro Pereba. Solta aquela pancada. O goleiro cede escanteio. Só chutar, goleiro. Só chutar, meu goleiro. O título é nosso pra começar com o pé direito. Fim de papo. É campeão da Florida Cup com uma atuação digna de super craque. Do candidatíssimo a, mais uma vez, ser bicampeão, né, pelo The Best. E tricampeão pela bola de ouro que em breve vai ser anunciada. Perebinha novamente começa a queimando, mano. Dando gosto de ver. E olha, vai levantar, hein. Pericão. International Champions Cup. A Florida Cup. É nossa. Levanta a taça aí. O Pericão comemora todo mundo. O Papai Cristo ali. O Sancho. O nosso goleiro. E todo mundo. Fica ligado então, ó. Nove vitórias. Nove pontos, né. Oito de saldo. A gente não tomou um gol sequer nessa Florida Cup. E no próximo episódio tem final da Community Shield. E também da Supercopa da Europa. Que a gente é atual vice-campeão, né. Pelo ex-clube, se eu não me engano. A gente bateu na trave. Agora vamos ganhar. É contra o Bruges. Tamo junto. E até lá. Aí, aproveita e confira um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Que você vai curtir, mano. Eu garanto. Clica aí. Depois vem cá e comenta se você gostou ou não. Pfff. Pfff.